Imagino por um momento que o Governo tratava as infraestruturas públicas, como estradas e edifícios, da mesma forma que trata a infraestrutura digital. Os deputados trabalhariam num espaço alugado, onde não seriam autorizados a votar por leis ambientais mais rígidas, porque o proprietário do edifício não autorizava esse tipo de votações nos seus edifícios. Nem autorizava o aumento necessário para mais de 500 lugares. O que significa que alguns deputados têm de ficar de fora, na rua. E afastado por uns quarteirões, um ginásio novo está já a ser demolido, apenas seis meses após a construção. Está a ser substituído por uma réplica exata, com enormes custos. A única diferença entre os dois, a nova construção tem uma funcionalidade extra, uma baliza de futsal na rua. Entretanto, na Câmara Municipal, por uma porta traseira escondida, documentos com informação sensível sobre os cidadãos, desde dados bancários a registros de saúde, são roubados. Mas ninguém pode fazer nada a esse respeito, porque procurar portas das traseiras e trancá-las infringiria o contrato de utilização assinado. Por mais absurdo que pareça, no que respeita à nossa infraestrutura digital, coisas como um software de sistema e aplicações que os serviços oficiais usam diariamente, esta comparação é muito realista. Isto porque, por regra, os serviços públicos adquirem software não livre. Ou seja, muito dinheiro vai para licenças válidas apenas por períodos de tempo limitados e que restringem os nossos direitos. Não somos autorizados a usar a nossa infraestrutura de uma forma razoável. E como o código-fonte do software não livre é normalmente segredo empresarial, encontrar brechas de segurança ou portas traseiras instaladas de propósito é extremamente difícil e até ilegal. Mas os serviços públicos poderiam fazer melhor. Se todo o software financiado por fundos públicos fosse livre e de fonte aberta, poderíamos usar e partilhar a infraestrutura para qualquer coisa e infinidamente. Poderíamos atualizá-la, repará-la e remodelá-la de forma a corresponder às necessidades. E porque fonte aberta em software livre quer dizer que toda a gente tem acesso aos detalhes dos programas, isso torna muito mais fácil descobrir e resolver brechas de segurança. E se algo prático e fiável foi criado digitalmente? Não só os detalhes de concessão podem ser utilizados em todo o país, como o produto em si mesmo pode ser usado em qualquer lado, até internacionalmente. Um excelente exemplo disso é o FixMyStreet. Desenvolvido originalmente na Grã-Bretanha, como app em software livre para relatar, ver e discutir problemas locais, é agora usado em várias partes do mundo. Toda a gente beneficia, pois as novas funcionalidades e melhorias são partilhadas com todos. Se todo o software fosse desenvolvido assim, poderíamos deixar de nos preocupar com licenças restritivas e poderíamos começar a pensar sobre onde e como o software nos pode ajudar mais. Poderíamos concentrar-nos em criar uma sociedade melhor para toda a gente. Por isso, se acha que a infraestrutura do futuro deveria estar nas nossas mãos, ajude-nos agora partilhando este vídeo e visitando o nosso sítio web www.publiccode.eu. É tempo de fazermos a nossa exigência. Public Money. Public Code.